Fala aí gurizada, mais um vídeo do canal malandro, e olha só o comboio, estamos indo ali para o motobar com a gurizada, logo mais a gente vai se encontrar com o resto, o resto da cambada vai para lá, meu Deus, só vai, gurizada reunida, é difícil cara, é difícil reunir essa gurizada, meu Deus do céu, mas é bala, puta merda, nosso parceiro Júnior aí estreando a nova moto do comboio, uma GS500, é fudido, vai estar brincando com a vovó aí rapaz, é fudido, olha eu roncando o bagulho, está brincando, Temos o rolê, o Pacheco da 600RS, se inscreve aí no canal dele, o mano Júnior da Fazer 600, trombeta da p***, moto BA mais c***, Fazer zona f***, violenta, quem viu aí os videozinhos dela contra, meu Brasil, contra a Hornet no berro, E ela sabe do que a gente está falando, temos aí o nosso mano Júnior, com a GS500, malandro, vermelhinha, o mano Niltinho sempre comparecendo, É fudido, será que está mexido, tá louco, tá louco, o bagulho está louco essa p***, e de volta ao, e de volta ao Cateia né véi, de volta ao grupo aí Gustavo, e não mais Gustavo da Mobi, Olha aí, tá p***, Gustavo da POP 110 rapaz, estava brincando com o moleque, é isso aí véi, é fudido, cadê o mano Pacheco, sumiu, ah, ou deve estar lá atrás, sei lá, está ali atrás, Estamos indo aí no celeiro motobar, hoje é dia do motociclista, ali vai ter um eventinho, pai e tudo mais, Vamos estar chegando aí com a, com a nossa galera do motogrupo RPM, logo mais vamos estar encontrando o resto da gurizada ali, não sei quem vai, acho que vai o mano do olhinho, da Sred, Mano Léo, vai o brother David, logo o David está lá também, da Neijinha, p***, rapaz é moto tá c*** velho, vou dar uma esperada para andar atrás dos caras, Para você estar vendo aí, ô, é o buraqueiro, olha aí, tá louco, Eita caralho, Entra aí, rapaziada, entra aí, então parabéns a todos nós aí, irmãos motociclistas de estrada, independente da moto, modelo, cilindrada, marca, f*** esse véio, Curizado já chega agitando, p***, que pariu velho, todo mundo quietinho, chega os arruaceiros, Tem que achar uma vaga agora, ai, 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 todo mundo aí de boinha, Aí chega a nós, todo mundo de boa chega a nós rachando, né cara, tá louco, sempre assim, Uma hora a gente vai ser expulso dos bagulho, Isso aí rapaziada, logo ali depois vão tá filmando, Ó, se inscreve aqui no canal do Pacheco, é f***, só dá grau, estragou a rabeta aqui ó, estragou, aqui ó, f*** a terceira rabeta dele no grau cara, f*** do pariu, E aí, ó, salvo!